Hoje a TV Top Cidade veio visitar um local diferenciado. Eu estou aqui na Pizzaria do Neto, que funciona principalmente como o delivery. E olha só, nós vamos entrar agora pra você conhecer. Só lembrando que eu estou com a minha máscara na mão, mas todos lá dentro estão de máscara. Eu, por estar falando aqui, coloquei a minha máscara na mão. Mas estamos seguindo, sim, todos os protocolos exigidos pela OMS. Vamos lá, então? Então, já sendo recepcionado aqui pelo Neto, boa noite, Neto. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. E olha só, ouvimos tanto falar na Pizzaria do Neto que hoje viemos aqui visitar, ver como faz todo o processo. Porque a pizza, eu já experimentei, é boa e hoje quero comer de novo. Já está sendo preparada aí na produção. É um prazer recebê-los aqui nessa noite, abençoada. Vamos lá. Vamos lá, me acompanha, gente. Já estamos aqui na linha de produção, né, Neto? Das pizzas. E nós viemos aqui saber. Hoje eu quero mostrar como que é feito cada pizza, os sabores também. Vou falar nisso, de onde que surgiu a pizzaria do Neto? De onde surgiu, que funciona principalmente no delivery, não é isso? Isso mesmo, a pizzaria funciona no delivery. Ela surgiu de um projeto de futuro. A gente sempre sonhou em ter um negócio próprio. E como escolhemos o Maru do Norte para morar, e a Terezinha, no trabalho de faculdade, o projeto dela foi uma pizzaria. E nesse projeto da faculdade, ela foi colocando em prática, em prática, em prática. E a irmã dela, que é pizzaiola há mais de 10 anos em Marabá, veio aqui com força do destino fazer um tratamento de saúde. E nesse período que ela estava aguardando esse período do risco cirúrgico, todo o processo, nós fomos fazendo um experimento de pizza. Estava em redenção, falou, vamos comprar e fazer as pizzas hoje? Vamos, a Vitória, minha filha, falou, vamos sim. Nós compramos a bandeja, compramos as formas, compramos os ingredientes. Nós fomos montar as pizzas. E coincidentemente, tinha um pessoal do INCRA visitando o município. E a noite, nesse dia, não tinha lanche na cidade. E aí, a dona Cleusa falou assim, neta, aonde nós vamos conseguir lanche? A dona Cleusa, a menina, estão fazendo umas pizzas lá. Se você vir, ela falou, tá ótimo, então você entrega aqui, que a gente estava lá na fazenda. Entregamos sim. Nós levamos, foi feita a pizza e nós levamos, entreguei lá. Você lembra em torno de quantas pizzas foram? Na primeira, na primeiro experimento, nós tivemos umas 5, 6 pizzas, Terezinha. 5, 6 pizzas. E logo no outro dia, deu um segmento. E aí, nós batemos um régua de 52 pizzas. Uau! 52 pizzas. Assim, logo de cara? Isso. E isso, isso nos motivou muito. Aí, nós montamos o sistema do livre e fomos ampliando. Começamos apenas com o fogão, do fogão anterior. Certo. E isso, já ampliamos para um forno elétrico. Um fogão convencional mesmo. Convencional. Certo. Aí, do forno elétrico, fomos para um forno, outro forno semi-industrial. E agora, já adquirimos mais outro forno industrial. Ou seja, já profissional mesmo, né? Profissional. E aí, a equipe aumentou, né? A equipe, a equipe da montagem, a equipe do apoio. Certo. E a Terezinha tem buscado aprimorar, aperfeiçoar. A Vitória, que está fazendo o curso de nutrição, também tem buscado aprimorar, aperfeiçoar a questão da ornamentação das pizzas. Exemplo disso, estamos aqui com a pizza, né? Então, a pizza é moda VIP, né? Que vem quatro... Essa é a moda VIP? Essa é a moda VIP, que ela vem carne de sol, presunto, frango e calabresa. Uau! Essa é o tamanho GG. Aham. Duas fatias. Aqui é a pizza P de duas fatias, carne de sol e calabresa. Certo. E aqui é a pizza de estrogoló. Então, aqui já está confeccionando a massa. A pizza está abrindo a massa. Essa massa qual é o tamanho dela? Vai ser uma massa M. Massa M de seis fatias, aberta na hora. É. E ela vai estar fazendo todo esse processo aí. Olha essa habilidade, gente. Isso aqui dá uma olhadinha. E depois eu vou querer um curso também, viu, Terezinha? Tá bom, pode gostar. Tá bom, cuidado, né? Então, você que é a pessoa que pedir a pizza, pode ter certeza que todo mundo aqui também, sempre com higiene 100% também, o pessoal todo mundo de máscara, todo mundo de luvas, né, Neto? Para poder confeccionar o álcool também, aqui, ó, seguindo todos os padrões de exigências da OMS. Inclusive, mais uma vez eu falo, eles estão com máscara, eu estou sem máscara, deve estar falando, mas está aqui na mão também a minha máscara. Então, essa daqui é a preparação da massa. E agora nós vamos ver montando. Agora eu vou colocar ela na forma, para fazer a borda, para vocês acompanharem até o último passo, né? No ponto de a gente tirar daqui e pré-assa para depois montar. Só passa, gente. E aí, já está sendo preparada a pizza com a borda de catupiry, né? Todo cuidado, toda a estética. Todo cuidado é pouco aí, hein? É isso aí. Esse manuseio é sensacional. Agora, olha o segredo aí da borda. Ah, tá aí, olha só. Mostrando para você de primeira mão como que é feito aqui, ó. Já tem toda a técnica. Toda a técnica, exato. Nós temos um ano de pizzaria quadra, né? Dia 30 de outubro. 30 de outubro. Dia 30 de outubro, fez um ano aqui, né? E o telefone não para, viu, pessoal? O telefone não para. E eu quero saber de você, como é que andam as demandas? O pessoal, o município, né, está sempre aí, adotou mesmo em questão de pedir as pizzas, todo dia está funcionando aqui. Como é que é que foi? Além dessa opção de funcionamento, nós temos o seguinte, tem nossas pizzas já foram para Mata Verde. Mata Verde pega a massa, Redenção, Paldeia, Paldeia. O projeto, hoje já saiu duas pizzas para o projeto. Uau! É duas pizzas para o projeto. O pessoal, tem a opção de você pegar a massa preparada, a plantinha só pré-assada, só para levar em casa e assar. E então vem buscar aqui. Entrego muito nas fazendas também, no garimpo também. Hoje entreguei lá no garimpo da Dilda, da Genilda. Da Genilda. Entregamos lá no garimpo da Genilda. Enfim, em média de 50 pizzas na noite, tem uns dias de menos pizzas, 40, 50 pizzas na noite. Nós atendemos de segunda a sábado, ao domingo reservado para o senhor. Uau, ainda tem esse isso também, né, que é reservado aí, trabalham de segunda a sábado e no domingo, né, que é um dia reservado para o senhor. A massa já está pronta para ir ao forno, apressar. Após, quanto tempo, apressar? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos aí ela está pronta para a montagem que a vitória entra na produção. Vamos lá ver, colocando essa massa no forno. Neto, e para quem quer, né, fazer o pedido da sua pizza, para que número que a pessoa deve ligar ou o WhatsApp também? É, a pizzaria, você pode ligar via WhatsApp, ligar ou fazer o pedido via WhatsApp do 984-29-42-97. Muito bem, é esse número aqui que você está vendo no rodapé do vídeo, né, então aqui, ó, você que quer comer aquela pizza deliciosa, procure aqui a pizzaria do Neto, você com certeza vai ser muito bem atendido, né? Os pedidos a partir das 17 horas já estamos anotando o pedido, apesar que tem pessoas que ligam meio-dia. Já vi mesmo, muitas pessoas ao meio-dia, olha o tanto que as pessoas gostam da pizzaria do Neto. Segunda a sexta, a partir das 7 horas já começamos toda a produção, no sábado a partir das 18 horas. Quais mais os atendimentos que você atende aqui no Delivery? Nós atendemos agendado aqui na pizzaria, tem um lugar reservado ali, e também atendemos aniversário, você quer fazer sua festa de aniversário, combine com a gente adequadamente, fazemos as minifixas e as pistas também, com todos os sabores, toda ornamentada, para você que é o que merece melhor. Muito bem, então, ó, pizzaria do Neto! Tchau! 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 Tchau!